Sabemos que fósforo sólido reage com cloro gasoso para produzir espontaneamente tricloreto de fósforo líquido. E é-nos dito que temos 1,45 gramas de fósforo molecular no estado sólido. Perguntam-nos quantos gramas de cloro são necessários para gastar todo o fósforo que temos e quantos gramas de tricloreto de fósforo vão ser produzidos. Agora, antes de fazer qualquer um destes problemas de estequiometria, esta palavra é apenas uma forma engraçada para problemas onde é preciso descobrir quais são as quantidades de um determinado reagente ou produto envolvidos numa reação, antes de fazer qualquer um destes problemas é preciso ter a certeza que a reação está certa, de acordo com a lei de Lavoisier. Então vamos confirmar. Assim, no lado esquerdo da equação, aqui esta molécula de fósforo tem 4 átomos de fósforo e não há mais reagentes com fósforo. Então, no lado esquerdo da equação, em todos os reagentes, temos 4 átomos de fósforo. Assim, nos produtos também é preciso haver 4 átomos de fósforo. Mas na forma como está escrito, existe apenas 1. Então deixem-me multiplicar esta molécula por 4. Agora, já temos 4 átomos de fósforo em ambos os lados da equação, nos reagentes e nos produtos. Agora, vamos acertar o cloro. No lado esquerdo, só temos 2 átomos de cloro. Esta molécula de cloro é constituída por 2 átomos. Aqui, cada molécula de tricloreto de fósforo tem 3 átomos de cloro. Temos 4 moléculas. Logo, 3 vezes 4, temos no total 12 átomos de cloro no lado direito. 12 no lado direito. É preciso haver 12 no lado esquerdo e só temos 2 aqui. Multiplica-se por 6. 6 vezes 2 é 12. 4 vezes 3 é 12. Agora, a nossa equação já foi acertada. 4 átomos de fósforo de cada lado e 12 átomos de cloro. A próxima coisa que vamos fazer, agora que sabemos que a equação está certa e podemos ir ao cerne da questão, é descobrir com quantas mols de fósforo estamos a lidar. Porque, uma vez sabendo o número de mols, podemos usar razões tequiométricas. Que é essencialmente dizer, para cada mol disto, são precisas 6 mols disto. E para cada mol disto, vão precisar-se 4 mols disto. Então, queremos ter tudo isto em termos de mols. Vamos lá descobrir quantas mols de fósforo temos nas mãos. Vamos olhar para a tabela periódica. Esta tabela periódica, e nós temos que fazer referência adequada ao seu autor criador, é feita por Levan Hunt Cedric. Retirei-a da Wikimedia Creative Commons. Tinha uma licença para isso. Estamos autorizados a usar. Vamos procurar o fósforo. Está aqui. O fósforo tem uma massa atómica relativa de 30,974. Vamos arredondar para 31. Deixemos escrever aqui. Então, a massa atómica, a massa atómica do fósforo, é igual a 31. Que nos diz que uma mole de fósforo tem a massa de 31 gramas. Lembrem-se que uma mole é isto. Vocês sabem. 6,02 vezes 10 elevado a 23. E este é um número muito, muito, muito grande de átomos. Se tiver este número elevado de átomos de fósforo atómico, terá a massa de 31 gramas. Agora, se olharmos para a massa molecular relativa de P4, uma molécula que tem 4 átomos de fósforo na sua constituição, vai ser 4 vezes isso. Por isso, vai ter uma massa de... Bem, quanto é 4 vezes 31? É 124. Vai ter uma massa de 124. Significa que uma mole de... Deixem-me escrever aqui. Significa que uma mole de fósforo sólido molecular vai ter a massa... Bem, já que estamos a fazer isto em gramas, devo dizer que vai ter uma massa de 124 gramas. Agora, sabendo isto, podemos usar esta informação para descobrir quantas moles de fósforo molecular é que temos. Fósforo molecular sólido. Deixem-me começar por aqui. Portanto, temos 1,45 gramas, deixem-me escrever desta maneira, gramas de fósforo molecular, e cada molécula contém 4 átomos. E podemos fazer uma pequena análise dimensional, confirmar que tudo se cancela. Vezes esta informação aqui. Temos uma mole de fósforo molecular para cada 124 gramas de fósforo molecular. Deveia escrever isto aqui só para nos lembrarmos do que estamos a falar. Uma mole de fósforo molecular para cada 124 gramas de fósforo molecular. E então estes cancelam-se, pelo menos as unidades cancelam-se, os gramas de fósforo. E temos 1,45 vezes 1 sobre 124 moles de fósforo molecular. E podemos descobrir o valor disto. Vamos tirar a nossa calculadora para fora. A nossa calculadora é 1,45. Podemos apenas fazer a dividir por 124, certo? Será a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 124. Então, dividido por 124 é igual a 0,010d... E vou arredondar a 7. Assim, isto é igual a 0,0117 molos de fósforo. 0,0117 molos de fósforo. É com isto que estamos a começar a reação. É o que estes 1,45 gramas são. E isto faz sentido. Se tivéssemos uma mola inteira de fósforo molecular, teria 124 gramas. Apenas temos 1,45 disso. Portanto, é um pouco mais que 1 sobre 100. Faz sentido. Este número aqui é um pouco mais que 1 sobre 100. Agora, precisamos de pensar para cada mol. Não quero perder a equação, mas vamos passar aqui para baixo. Precisamos de pensar para cada mol. Então, deixem-me escrever. Temos 0,0117 molos de fósforo molecular. E para cada mol de fósforo, quantas mols de moléculas de cloro precisamos? Deixem-me escrever isto. Assim, para cada 6 mols de cloro gasoso, vou escrevê-lo a azul, por cada 6 mols de cloro gasoso, precisamos de uma mol de fósforo molecular. Quero certificar-me que as unidades cancelam, a razão pela qual escrevi deste modo, em vez de escrever uma mol de fósforo molecular, para cada 6 mols de cloro gasoso. E também vos deve fazer sentido ser mais intuitivo. Se temos um desse, vamos precisar de 6 deste. Se temos 0,0117 desse, vamos precisar de 6 vezes mais de cloro gasoso. E as unidades funcionam. Isto cancela com isto. Estou apenas a multiplicar por 6. Vamos ter 6 vezes 0,0117. Acho que este valor ainda está na calculadora. Sim, está lá. Então, vezes 6 é igual a 0,07. 0,07. Então, isto é igual a 0,07 mols de cloro gasoso necessários. Podia escrevê-lo aqui. Deixem-me escrever. Necessário. Necessário no numerador. Necessário no denominador. Isto faz um pouco mais sentido escolher essas coisas. Para cada 6 mols de gás de cloro que são necessárias, é necessária uma mol de fósforo. Do fósforo sólido. Ou podemos dizer que para cada mol de fósforo são necessárias 6 mols de cloro gasoso. Retirámos isto da equação original. Vou escrever isso. Necessário. Ali mesmo. Então, estamos quase lá. Descobrimos que são necessárias 0,07 mols de gás de cloro. Mas queremos saber quantos gramas de cloro gasoso são necessários. Temos apenas que descobrir quantos gramas existem em cada mol. Vamos lá descobrir isso? Vamos olhar para o cloro. O cloro está aqui mais para o lado direito. Esta é uma super enorme tabela periódica. O cloro. Aqui tem uma massa atómica de 35,453. Assim, cloro, cloro. 35,453 de massa atómica é a média ponderada de todos os isótopos de cloro na Terra. Então, como o cloro molecular gasoso, que tem dois átomos, vai ser o dobro disso. Posso fazer a conta de cabeça. Vai ser quanto? 70,9. Vou usar a calculadora. Não quero cometer um erro de matemática. 35,453 vezes 2 é igual a 70,906. Afinal, não precisava de calculadora. Por isso, é igual a 70,906. Massa atómica relativa, 70,906. O que nos diz que... Bem, deixem-me escrever esta informação que tínhamos aqui para baixo. É necessário ter 0,07 mols de cloro gasoso. É a quantidade necessária. Queremos mols no denominador. Vamos multiplicar isto. Assim, uma mol de cloro gasoso. E cada mol, qual é a massa que vai ter? Bem, se a massa atómica relativa do cloro gasoso é 70,906, significa que uma mol vai ter uma massa de 70,906 gramas. Assim, por cada mol, temos 70,90. Temos 0,07 mols. Então, vamos multiplicar 0,07 vezes 70 para descobrir quantos gramas temos. As unidades cancelam-se. Temos as mols de cloro gasoso, mas vamos obter a quantidade de massa necessária em gramas. Vai ser igual a 70 vezes 0,07 gramas. Vamos escrever isto aqui. Aqui, temos 70,906 vezes 0,07 é igual a 4,96 gramas. Então, é necessário 4,96 gramas de cloro gasoso. Vou escrever isto aqui. E a primeira parte do problema está respondida. Se tivermos 1,45 gramas de fósforo comum dos reagentes, então vamos precisar de 4,96 gramas de cloro. Agora, a segunda questão é qual a quantidade de tricloreto de fósforo produzida? Há duas maneiras de fazer isto. Uma maneira fácil e uma maneira mais difícil. A maneira mais fácil diz que a massa é conservada. A massa total de um lado da reação tem de ser igual à massa total do outro lado. A massa total de reagentes é igual à massa total de produtos. E este é o caminho mais fácil. O caminho que é um pouco mais difícil é fazer exatamente a mesma coisa que fizemos com o cloro gasoso. Pode dizer-se, ei, se para cada mol disto eu preciso de 4 mols disto, em seguida descobrir a massa de cada mol e multiplicar e fazer tudo igual. Mas vamos fazer da maneira mais fácil. Sabemos que temos 1,45 gramas deste reagente e temos 4,96 gramas deste reagente. Portanto, se este é o único produto aqui, vai ter uma massa igual à soma dos reagentes, porque vai reagir na totalidade. Vamos lá descobrir quanto é. Temos 4,96, vamos arredondar, mais 1,45 é igual a 6,41 gramas de cloreto de fósforo. 6,41 gramas. E acabamos por agora.